E amanhã é o último dia para regularizar o título de eleitor. Falando em eleição, você que ainda não regularizou, o prazo está acabando. Nayara Moura está chegando ao vivo agora e como sempre, né Nayara, está cheio de atrasadinho por aí, que ainda está precisando regularizar a situação com a justiça eleitoral. Bom dia para você. Oi Marcelo, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é Marcelo, quem deixou para a última hora vai enfrentar isso. Fila, instabilidade também no sistema online. A gente está aqui na central de atendimento ao eleitor, que fica no setor Bueno, com a T1 e a antiga T52. E olha só, aqui Marcelo, abre a partir das 8 horas da manhã, mas já tem filo, o pessoal querendo garantir aí o lugar para poder ser atendido e regularizar o título de eleitor, viu? Esse atendimento, inclusive, foi estendido presencialmente, tanto aqui na central do eleitor, quanto nas nove unidades do VaptVupte espalhadas aqui em Goiânia. Deixa eu conversar com um dos eleitores, porque tem muita gente aqui já na fila. Lembrando que só abre a partir das 8 horas o atendimento. Deixa eu falar com o Itamar, que eu já tinha conversado previamente com ele, tudo bem? Itamar, bom dia para você. O Itamar me falava, Marcelo, que ele tentou fazer essa transferência online, mas a internet não estava ajudando, muito congestionada, né, Itamar? Bom dia mesmo, bom dia. Tentei fazer a transferência pelo aplicativo, mas não consegui. Não carregava? Não carregava, estava muito congestionada. E você vai transferir de qual estado ou cidade? Tocantins, para cá, para a Goiânia. Para você é importante garantir aí o seu voto nessas eleições. Exatamente. Obrigada, boa sorte. E ele chegou cedinho, vai entrar logo assim que abrir. O atendimento está sendo rápido, mas a gente sabe aí que pode ter uma fila muito maior ao decorrer do dia, viu, Marcelo? Aqui em Goiânia, então, só para reforçar com o pessoal, o atendimento é das 8 às 18 horas, na central de atendimento ao eleitor, que é essa que a gente está mostrando aí, através das imagens do Sidney Almeida, e também nas 9 unidades do VAPT-VUPT espalhadas aqui. Porém, no VAPT-VUPT tem que agendar, viu, Marcelo? Quem não conseguiu antes vai ter que agendar pelo VAPT-VUPT. O que tem que trazer? Tem que trazer o documento de identificação, comprovante de residência, e se o eleitor tiver alguma pendência, ele vai poder regularizar isso nesse momento aí do ato da transferência ou da regularização, só pagando através de Pix ou boleto bancário. Isso também funciona pela internet, porque as pessoas podem fazer através do portal do título do eleitor, o título net, perdão, ou pelo aplicativo. Só que, como disse ali o Itamar, está super congestionado, as pessoas não estão conseguindo fazer via internet, estão vindo presencialmente nos locais. Só que um dado rápido, Marcelo, que o TSE soltou, o Tribunal Superior Eleitoral, soltou aqui a respeito de Goiás, viu? Os jovens de 16 a 17 anos já correspondem aí a 32.841 que já regularizaram o título, ou seja, que já vão garantir o voto para as eleições deste ano. O número é superior a 2020. O número de eleitores com menos de 18 anos até segunda-feira, até ontem, também é maior que a quantidade registrada em 2018, quando 44.061 jovens foram às urnas nessa faixa etária. Então, os goianos estão, sim, em busca dessa regularização para garantir o voto nas eleições deste ano. Lembrando que o prazo é até amanhã, viu, Marcelo? É, fica atento aí. Você, telespectador, que ainda não regularizou a situação do seu título de eleitor, termina amanhã. Pode tentar de forma online, mas como a Nayara disse, está congestionado o site, por isso muita gente está indo para a porta da Justiça Eleitoral para tentar resolver pessoalmente mesmo, resolver de forma presencial. Obrigado, Nayara, pelas informações. Só isso.